Dionísio, mas antes, uma matéria que vocês vão amar. A gente foi passar um dia, a gente assim, a minha querida amiga Paulinha, né? Aquela lindona que eu adoro, com uma campeã naquela modalidade que é o stand-up paddle, sabe? Parece fácil, né? Mas ela contou tanta coisa bacana, que matéria linda! Olha lá! Eu estou na represa do Guarapiranga para aprender a surfar no stand-up paddle com ninguém menos que a tricampeã brasileira, campeã mundial de 2013 e vice em 2014, Nicole Parcelli. Bom, mas primeiro eu tenho que aprender a surfar nessa ponte aqui. Mas vamos lá encontrar com ela, vamos lá! Bom, você está tão acostumada com onda que eu escolhi ficar nessa piscina bem paradinha. Vai que você me empurrava. Você é meio radical, né? Na vida real. É, eu sou surfista. Hoje em dia eu sou profissional de stand-up, só que surfando. Então eu pego onda, só que eu estou acostumada. Para mim não é tão radical assim. Vamos para os seus troféus. Você é tricampeã brasileira do stand-up. Eu fui... Isso, tricampeã brasileira. Eu fui campeã mundial em 2013, no primeiro ano do circuito feminino. Sendo que no circuito masculino em 2012 você participou também e arrasou, né? Todo mundo falou de você. É, eu participei, porque foi no Havaí esse campeonato e eu estava lá assim, eu estava acostumada a surfar lá já e não tinha circuito feminino ainda. Então eu pensei, falei, eu quero mostrar para eles que tem meninas surfando e que as meninas conseguem entrar nesse mar. Então eu me inscrevi para entrar com os homens. Daí no dia o mar estava gigante. Eu até falei, caramba, por que eu fui me inscrever, né? Só que daí já era, eu falei, ah, não, vou entrar. E acabei me, tipo, me dando bem assim. Lógico que eu não fui tão bem como os homens. Só que eu consegui ter umas ondas boas e eu saí, aí os caras que eram minhas referências Te elogiaram. E você foi a única mulher? E na hora de se inscrever ninguém falou nada não. Ah, o organizador achou que ela era meio louca. Ele olhou assim e falou, você tem certeza disso? Mas você que é mesmo? Porque é um lugar de onda do Havaí que as ondas são bem grandes, entendeu? Além de tudo isso, você também já fez aquele esquema de onda altíssima, como que chama? Ah, de onda grande? É. Ou toe-in. Toe-in. Sim, é porque meu pai, ele sempre foi surfista, assim, sempre foi surfista profissional e hoje em dia ele é surfista de onda grande. E tem umas ondas que são tão grandes que você não consegue entrar remando. Você precisa do auxílio do jet ski e ele me puxa. Fora da água, você tem algum medo? Fora da água? Não vai me falar que tem medo de barata. Não. Não, não tenho medo, assim, na verdade. Medo mesmo de ter que fazer alguma coisa meio na água mesmo, ter que fazer alguma coisa e não conseguir. Estar num campeonato e ter que fazer uma manobra meio decisiva e não conseguir. Então, eu sempre tento me preparar bem. Então, na verdade, você não sente muito medo. Você tem coragem porque você se prepara o ano inteiro praquilo. Sim. Eu me preparo bastante. Aí, praquilo que você não estiver preparada que... É, porque eu sempre fico com um pouco de medo. Bom, acho que perguntar se ela sabe nadar é um pouco inútil, né? Se precisa nadar pra fazer estandar peda, ou precisa? Ah, precisa. Não, precisa. Carol, tô ferrada, Carol. A gente vai aprender aqui na piscina? Não, a gente vai na represa. Mas é fácil, não é difícil, não. Ela queria fazer lá em Maresias. Eu achei um pouco arriscado, né, com a causa das ondas. É, mas é difícil. Na represa é bem mais fácil. Até que tem duas modalidades, stand-up, né? Tem as pessoas que só remam e tem prova disso, que é tipo uma corrida. E tem o surf, que cresceu tanto o stand-up, porque daí você pode fazer em lagoa, lagos, represas e tanto no mar. E é muito recente. E o pai dela que trouxe a prancha pro Brasil? Foi. Meu pai trouxe a prancha, acho que faz uns sete, oito anos, ele trouxe uma prancha da Califórnia. E foi aí que eu comecei, tipo, ele pegava umas ondas, aí quando eu consegui, eu amei. E aí eu comecei, porque eu me divertia muito e eu queria melhorar. Então, porque eu tinha um remo, eu sempre fui surfista, só que agora tem um remo no meio da coisa, assim. Então, você fala, ah, o que eu vou fazer? Então, eu tinha que trazer as manobras usando o remo. É uma técnica completamente diferente. É uma técnica completamente diferente, então eu queria evoluir naquilo. E aí eu comecei, já me apaixonei. E no primeiro momento que você entrou no mar com aquilo, o pessoal me estranhou? Muito. Eu ia surfar, eu chegava no fundo, assim, e o surfista também ia falar assim, nossa, que isso? O que você vai com isso que você tá fazendo? Deixa esse remo na areia, né? Tipo, e agora é febre, né? Mas é isso, né? Tipo, o novo é sempre a galera estranha, né? Sempre tem que ter alguém pra quebrar as barreiras e tudo mais, porque senão não tem nada novo, né? A gente sempre vai ficar no mesmo. Na mesma coisa. Sim. E já que é tudo novo pra mim, começando hoje, qual a prancha mais indicada? Então, o bom do send-up é que tem as pranchas, tipo, elas variam muito de tamanho. Então, como é só a primeira vez, é bom, tipo, uma prancha bem grande e larga, porque você vai ficar estável. As minhas pranchas já de competição, elas são menorzinhas, porque eu preciso, tipo, quanto menor a prancha, é mais fácil pra virar e fazer as manobras. Eu não pretendo fazer manobras, então tá ótimo a prancha grande pra mim. Sim. E eu provavelmente vou trabalhar bem a coxa ou o braço, né? Vou remar. É, na verdade, o send-up é bom. Tem muita gente fazendo send-up pra, tipo, exercício mesmo, porque você trabalha quase tudo, entendeu? Só de você estar na prancha e se equilibrar, você usa muito o abdômen, as coxas usam muito também, e o braço. Também, bastante. Eu acho que eu gostei, viu? Eu acho que vai ser bom, uma horinha que a gente vai fazer aqui, eu acho que eu já vou... É um treino completo. Mas além de você treinar em cima dos send-ups, você também faz outros treinos? Faço, eu tenho que fazer outros treinos. É um núcleo de alto rendimento, que eu consegui entrar, assim, que tem nos atletas que são olímpicos, então foi uma coisa... Tipo, eu sou muito agradecida por ter conseguido entrar, porque o surf não é um esporte olímpico, então fiquei muito feliz. E eles me passam um treino meio específico, assim, pro send-up. E é meio como se fosse uma musculação, só que é tudo rápido, entendeu? Então todos os movimentos são rápidos, tipo, você vai fazer um agachamento, você salta com o peso, então é meio diferente. E deve ser difícil. É difícil, tem que fazer, tipo, tem que se adaptar antes com isso, porque é bem difícil. Se você não tá adaptado e já vai fazer, você pode se machucar. Além de ser uma super profissional no surf, você ainda é linda, né? Obrigada. Como é que você faz? Tipo, você tá maquiada agora ou você é assim por natureza? Ah, eu passei... Protetor solar. É, não, eu passei um rimeuzinho, né, porque a gente ia fazer a entrevista, mas eu nunca me maquiei muito, na verdade, porque é isso, tô na praia. E o cabelo? Cheio de mecha, cheio de luzes, o que que é isso? Não, explica. É, todo lugar que eu vou, né, a galera pergunta, tipo, se eu pinto cabelo e tudo mais, mas não, isso é natural, na verdade. Porque é do mar e do sol, tipo, queima. Posso mexer? Pode. Nossa, é meio ruivo, meio loiro. Tem todas as cores. É igual na sereia Ariel. Mas aí você passa creme e tal. Sim, eu passo creme e tudo. E de vez em quando eu tento fazer uma hidratação, alguma coisa mais assim. Por acaso, você já passou parafina? Não, nunca. Mas as pessoas passam? É, tipo, é normal, já vi, tipo, mas era mais quando eu era pequena, assim. Eu tinha uns amigos que eles iam passar parafina no cabelo e tudo mais, só que ficava aquela coisa dura, sabe? É, tipo, você fica mais durante o dia na praia ou treinando e à noite você falou que não sai, porque é rigoroso o negócio, tem que dormir cedo, treinar. É, é porque eu nunca, eu sou acostumada, eu sempre me acostumei assim. Então, roupa de verdade você está usando hoje, mas normalmente é biquíni. É, biquíni e roupa de borracha também, quando está muito frio. Que eu amei, porque está um friozinho hoje, né? Então, está ótimo aqui, acho que eu vou aderir para sempre, no inverno eu vou usar isso na praia. É, bom, eu uso, quando está frio eu sempre surfo assim. Eu acho que a gente tem que entrar lá na represa e tem que ter coragem, né? Eu aprendi com você, tem que ter coragem, então não vou ter medo e vamos para lá. Vamos, vamos, remota. Eu não sei você, mas eu estou cansada, eu comecei a matéria toda encapuzada e agora estou morrendo de calor. Sua! Não, é porque você ainda está com essa roupa de borracha que é para frio, né? Ainda sai o solzinho. Não, e você ainda está com essa roupa de surfista profissional, que na verdade você se mexe assim de boa. Eu demorei para pegar o lado certo, o movimento certo, para segurar. Ah, mas você pegou rápido, porque ainda estava um vento, né? E aí a gente teve que voltar contra o vento. E aí depois que você pegou a manha do remo certinho, você viu que você estava já remando bem mais rápido. Senti muito no braço. Poxa, mas quando eu me liguei que você me falou, o abdômen, foi aí que suavizou todo o resto. É, porque o abdômen é o mais importante. Porque como é instável também, se você trava o abdômen, você meio que fica mais estável mesmo e aí você consegue fazer os movimentos melhores. E se você não está com o abdômen travado, você, tipo, compensa tudo no braço. No ombro direito. Bom, adorei. Vou ficar com o abdômen trincado, com a coxa parada, o braço definido. E além de tudo, vou curtir a natureza. É um show. O próximo passo é a onda. Espero que vocês tenham gostado e eu recomendo. Ela, então? Linda a matéria. Parabéns. Eu tenho muitas pessoas para parabenizar. Primeiro, parabéns, Lígia, minha querida produtora. Que matéria linda. O dia, eu me lembro, ela falou, Carol, não abriu o sol, nós vamos para a represa. Falei, vai dar tudo certo. E deu. Ficou lindo. Ficou muito, muito, muito lindo. Barney, parabéns. A edição está impecável. A trilha está impecável. E eu quero mandar um beijo especial para a querida Paulinha Vilhena, que eu adoro. Eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar. Ela vai estrear um programa loguinho. E eu estou super feliz com isso. Ela que vai dar mais detalhes para vocês. Eu não sei se podia contar, Paulinha. Mas eu sei que eu estou muito feliz com o seu sucesso. Conte sempre comigo. Eu adoro você. E um beijo para essa querida, também linda, Nicole Pacelli. Olha, ela é tetracampeã brasileira. E ela já ganhou mundial, gente. Vocês viram que o esporte não é fácil. Que a competição, aquele que é tipo uma corrida na onda, é um negócio de louco. Mas vocês viram que interessante? Uma mulher ainda assumindo aí esse posto super legal. Parabéns pela matéria. Eu vou deixar um site para quem gostou. Que é o www.tempowindclube.com.br Tempo Wind, com D mudo, W-I-N-D, clube.com.br O Insta da Nicole é o arroba Nicole Pacelli, com dois L's. E no final, Nicole Pacelli. E o telefone 98280-2660. Só me conta aqui, Mar, esse telefone que eu estou passando é do Tempo Wind Club, né? É isso. 98280-2660. Não é o celular da Nicole, gente. Por favor. Só para deixar claro. Um beijo para vocês e parabéns pela matéria muito linda.